E agora o Chacria vai trazer de volta para vocês Realmente ele, que estava afastado do disco Do rádio, do cinema e da televisão Vamos trazer, Jerry Adriane Alô Jerry Oi Alô, palma aí Eu saí pro mundo sozinho Mas o meu caminho quem fez foi você Eu tentei sonhar outros sonhos Mas tudo que eu sempre sonhei foi você Hoje eu sei, não foi por acaso Que o caso mais sério pra mim foi você Quando eu precisei de um carinho O único ninho que achei foi você Quando eu quis ouvir as palavras Que falam de amor Quem falou foi você Eu sei que foi você Quem fez com que eu te amasse assim Foi você Quem fez eu me esquecer de mim Foi você Quem me mantém de amor Foi você Eu sei que foi você Que atravessou meu coração Foi você A minha que virou paixão Foi você Foi você, só você Muito bem Sempre que eu olhei pras estrelas A estrela mais linda que eu vi foi você Se já não me falha a memória A única história de amor Foi você Toda aquela paixão preciso Pro meu paraíso Quem deu foi você Quando eu quis fugir do perigo O único abrigo Que eu vivo em você Quando eu me perdi a loucura A última cura que achei foi você Eu sei que foi você Quem fez com que eu te amasse assim Foi você Quem fez eu me esquecer de mim Foi você Quem me matou de amor Foi você Eu sei que foi você Que atravessou meu coração Foi você A minha que virou paixão Foi você Foi você Só você Eu sei que foi você Quem fez com que eu te amasse assim Foi você Quem fez eu me esquecer de mim Foi você